Fala aí rapaziada, Elite Pesca na área Rapaziadinha, bora pra mais um diazão de pescaria E hoje como vocês podem ver aí, ó Pescaria diferente Tamo num córregozinho aqui tentando pegar um brutinho A vara de Brunão ali, bicho Bodocou lá, ó Como vocês podem ver, tá aí o mano Brunão Alemão do forró Nativa aí, eu trouxe nós numa fontezinha Rapaz, que emoção, bicho, a correria, tá? Já tô, tô de suado aqui já Aí tá a Kelvin, meu irmão Tá com a blusa da sorte, olha lá Kisley na blusa, entendeu? É a blusa da sorte E a vara de Brunão lá na frente Tá dando uma dobrada lá, rapaz Que ele deixou assim, ó Ficou não, né? Senão a gente tinha dobrado mais E tamo atrás do brutinho, rapaziada Só pra vocês verem, um spoilerzinho Aqui as isquinhas Usando a vara de 400 Quanto pra pegar lambari? E aqui os peixinhos que já saiu, ó Praíra, Morobá Acompanha aí que, rapaz, o trem tá sinistro, ó Como é que tá a canela do homem de Maruim? É muito barro É muito bicho Barro? Maruim que tá triste, rapaz Mas tá bom Vamos que vamos Acompanha aí que é sucesso, hein? Lambarizinha Tem até que pitua aqui no meio Pra usar de risco Vambora A mosquita é mato, ó O Kelvin tá de boa ali Olha só, véi Pega a telescópica, pô Não, mano, que lá não aguenta puxar um trem desse Lógico que aguenta Não Não, não trouxe Tava na bolsa de Kelvin Mas deixou na oficina Caralho, viado É muito, mano E é borrachudo mesmo, né? É borrachudo, pô É borrachudo mesmo, cara Caralho Mas praíra é muito Não é pouco não, mano Botar aí a bota Tem que ser mesmo Vou pegar isso e vou botar na canela Aí, ó Eita Era grande, doido Era grande, pô Rapaz Foi o que aconteceu na minha Mas a minha eu deixei Olha, véi A fisga do anzol não pegou Coisa triste, hein, rapaziada Dava pra não ter batido antes Mas eu queria mostrar pra vocês, ó Rapaz, bicho afundou bonito, véi Maruinha é mato Ave Maria O Brunão já pegou as traíras do lugar Tudo, rapaziada, ó Ave Maria aqui Não deu pra mostrar pra vocês não Que nós tivéssemos lá na frente Ele tava aqui, mas aí, ó E aí, ó E aí, ó Pegou só esse morobá aqui O resto que foi ele que brocou tudo Ó a isquinha aqui, ó Não, esse aqui é um carazinho Aí Traíra, barriga branca Os dentezinhos Acho que dá até pra fazer um carinho Dá Eu tô só nos lambaris Tô só pegando lambaris Vambora Vou tentar pegar uma brutinha Já perdi um pancadão, hein Você tá doido Olha os lambaris Que eu tô pegando aqui, ó Berezeira Vai virar isca Ou pros peixes Ou pra nós Vambora Levou a varinha, rapaziada Pra dentro do mato Tá, pô Não é possível, não Ah, agarrou Miserável Já era Levou pra dentro da água, rapaziada Piaba, pô Um zolzinho 13 Dá chumbada ainda Num zol 20 Eu perdi o trairão Não, mas vai ter soltado Mas tava batendo aquela hora Nós puxando Isso aí é fundo, né Tira essa outra aí, Bruno Tira essa outra aí, Bruno Rapaz Rapaz O cabóia, miserável Mas foi, tá ali ainda Mas isso é batida de cobra Nunca pegou cobra aqui, não? Ó, ó, ó Ó, ó Aí, ó Uh, tá muito legal Bicha tava, era quietinha, rapaziada Demorou mais vezes Aí, rapaziada, ó Violento Você tá doido, bicho Ela tirou Tirou? Coisa triste, rapaziada Ela perdeu mesmo Aí, ó A tesourinha que não pode faltar Tá O zol foi lá no bucho da bicha Tem que ter cuidado com o dedo aqui Porque Pai, esse aqui não soltava não, velho Pai, a bicha tá escorregando Tá com limo, mano Ó Bicha tá com limo aqui, ó Quem quer soltar Uhum Ih, garoto Tirei o dedo, já era, hein Tá ligado, né Minha primeira, hein, rapaziada O outro, o Brunão, já tá com cinco ou seis aí Calma aí, miserinhas Essa foi a minha primeira Mas tá bom Vou botar outro lambari ali O Brunão pegou os peixes quase tudo aqui do canto Não sei como que eu peguei esse aqui perdido ainda O que é isso? Você jogou a linha de volta Você jogou a linha ali mesmo? Hã? Isso Tem aqui, ó Pegue ele Você anda já o véio, pô Vou jogar lá no mesmo lugar, ó Eita Demorou a sua zona, mas bateu Ó, você viu Deu bote em cima da água, mané Rapaz, em cima da água Na hora que eu tirei o peixinho Ó, caiu Na hora que eu puxei Vamos deixar quietinho ali Vamos ver se dá pra jogar por cima dessa tabu aqui Dá não Ó, vou botar isso daqui lá Naquele canto lá Vai levar pelo esporte, né? É Vai, você botou na água mesmo, varinha aí? Não sei, tá lá Mas cadê a boa, é, Bruno? Tá lá Fundado Ah, tá, pô Pode Tá aqui, é mais fundo que lá, véi Levou pra dentro do mato O bicho ouviu de longe O bicho, ui O bicho tá dobrado, quase quebrado, véi Ah, deve tá Tá aí? Tá por rio Ah, mentira Rapaz, a bicha Aí o lambari Rapaz, rapaz, ela tá bonita lá perto da pontinha, Bruno Coisa triste, hein, rapaz É de baga Você passou e laxicou? Não passei nada Rapaz, você passou no brejo ali Ave Maria, o bicho é tolo, hein, véi Mas tá bom, vamos embora, rapaz Tá bom, tá melhorando a emoção Tem uma casinha aqui, rapaziada, ó Cara, pra pescar de dentro da varanda ali, ó Se tivesse uma isquinha artificial, dava pra bater aqui, ó Eu trouxe a varinha, trouxe o molinete, mas eu não trouxe a isquinha Vamos lá, vamos lá, Bruno Pra pegar a lambari Ó, não trouxe o facão nem a enxada Então vamos com a faca, ó É bem fraquinho de minhoca aqui, mas Pra lambari Pra lambari Uma minhoca já dá Uns dez lambari Se tiver com um anzolzinho bom Ó Opa, vai vazar fora não, ó Vem cá Puxa Aqui, ó Vou pegar um pedacinho já, ó Só um pedacinho Vamos guardar no bolso aqui A faca a gente põe no canto Vou botar perto da garrafa aqui pra não se machucar, né Vou pegar a matadeira de isca aqui Começou a ação das traíras aí de novo, hein, rapaziada Aqui tem uma correntezinha que vem de lá do riozinho Aí passa, vai lá pra ponte, ó Fundou e não ficou, velho Rapaz, mas tá dando muito maruinho, rapaziada Tá sinistro Aí, ó Do tamanho que eu quero Foi sacanagem que levou nossa isca Mas tá bom, vamos pegando mais aqui, rapaziada Daqui a pouco nós já tá com uns 20 aí Acompanha aí que é sucesso Piada Parecia peixe não Tá minhoquinho aqui, ó Bateu seguida ali, hein, rapaziada Viemos nesse lugarzinho aqui agora pra ver Aí, bagaçou o lombari todinho Bateu na sua também, né, cara Vou até botar diferente o lombari aqui pra ver É, vou ter que botar uns ao menor Tá com uns ao 20 aqui, mas Ó Não Foi, foi Tá batendo, ó O lombari é muito grande O primeiro era peixe Aí Ah, não Caiu em cima de alguma coisa E eu acho que é uma bananeira que tem ali Você tá doido, rapaz Vou trocar um anzol Tá um anzol 20 Vou botar um 16 Bateu de novo Joga lá de novo Deve ser pequeno, mano Sudo, velho Deve ser pequeno Morobazinho Trairinha É, rapaziada Troquei um anzol Botei um 16 Agora Pegar um lombarizinho menor aqui Tem até camarão Aqui Ah, agarrão Tá de conta Calma aí Que depois eu vou aí Gostar Aí, ó Lombarizinho do tamanho que eu gosto Ó Põe na boca dele Acabou Agora vai Vamos jogar lá no mesmo lugarzinho Perto Perto daquele trem preto Vou pegar meu primeiro morobá da vida Há um barilho Ó a minha Ficou, pega a varinha aqui Ficou Afundou a boiquinha, rapaziada Tá Tá aqui Tá aqui Boa Pegou Ah, moleque Meu primeiro morobá Eita Ih, foi embora Foi, foi Desceu Mas eu peguei Não importa Eu soltei porque tava pequeno Você tá doido Meu primeiro morobá na vida Tá bom demais Não contou Não, mostrou Quem não viu É porque é cego Para com isso Já vamos botar outro aqui Pô, a bolha é jacaré Ó Uai, a vara caiu Sozinho Que é o filho Vara do Brunão ali, rapaziada Vemos no outro lugarzinho É no Lambari, Brunão? Não ficou? Vemos nesse pontinho aqui agora, rapaziada Cuidado, ó Eu cheguei pegando um Lambari grandão Ó Tamanho do Lambari Pra pegar ele aqui agora Ó Tamanho da cepa Você tá doido O foco é a trairinha aí Traíra, morobá Vamos ver o que a gente consegue Vamos ali Vamos ali Bater aquele bandeco E fazer um fritinho de traíra Mas rapaz A esposa do Brunão Alemão do forró ali Fez um Um banquete lá Pai Que não teve como a gente comer Traíra frita não Você tá doido Vamos botar Atrás dos Brutão aí agora Lugazinho mais tranquilo Você tá doido Vambora Bateu aqui, hein, rapaziada Ó No Lambari Uh, quebrou a vara Ah Quebrou a vara aonde? Quebrou a vara aqui embaixo, rapaziada Perdi a batida, olha lá Caramba, hein Coisa triste Mas também a varinha tem mais de 20 anos Tem uns 6 a 8 anos essa vara aqui Tá bom Ficou um pouquinho menor Coisa triste Carregada bonita, você viu, cara? Cadê a carazinha? Que soltou? Não, tá ali Tá no balde? Tá no balde Vamos botar uma carazinha aqui agora, rapaz Acabei de pegar a carazinha Aqui, ó Vou iscar ela diferente Vou botar no sol aqui pra vocês verem Ó Do jeito que eu Que eu pensei uma traíra lá na frente hoje Ah, a banha afundou aqui, ó Ah, é minhoca, né? Achei que era Lambari Ó Espetei Atravessa e volto E eu volto lá na frente mais uma vez Isso aí, ó O pontinho do onzol fica Quase na frente da Do onzol Opa Botou pro cantinho ali, né? Vou botar ali Onde que bateu a outra Batida pra chamar atenção Deixa eu ficar na guarda Dá a varinha aí Olha lá, rapaziada A vara de Brunão, ó Ó Ó Lá ali, Brunão Eita, aí já foi Aí, ó Traíra Vamos ver o que que é Bagre, rapaz Que doideira, hein? Bitelão Que, ó Parece aquele, que, ó Porque nós pegamos lá em cima Santa Teresa É, daquele jeito mesmo Meio escorregadio É esse mesmo Você tá doido, hein, Brunão Anzol 20 Na tripa de galinha Fiquei pra não que eu esqueci Minha casa Eu rezo a tripa É E era aquela dura? É Ficou dentro do carro Uma hora Você tá doido, rapaz A mãe dele matou uma galinha Hoje, rapaziada Cedo Fresquinha Deu ele a tripinha quente Aí, ó Cê tá doido Vamos pra mais, né, Brunão Bora Olha a vara do Brunão ali, rapaziada Ó Lá ele Já tá, Brunão Traíra Eita, Brunão Ih, era a traíra Você viu, Brunão? Traíra Que, ó Acabou de pegar uma, rapaziada Coisa rápida Não deu nem pra Nem pra pegar na câmera Aí, ó Esse aqui é o bagre Que o Brunão pregou E a outra é a traíra Ele botou três vezes A jogadinha na água ali E na terceira Quando deixou afundar Já bateu Deu nem tempo Deu nem tempo de pegar a câmera Rapaz Tá bom aqui o cantinho, Brunão Foi lá buscar a tripa de galinha Olha lá Ave Maria Só a Nhaca Nhaca pura Não Agarrou Mas tem nem Ah, não Eu vi ela, hein Você viu ela, ela batendo lá no fundo Eu vi, eu vi ela rebarulha Ah, mais uma embora, rapaziada Foi triste Afundou a boia Ficou lá pra dentro do mato Mas não tem jeito Traíra é perto do mato Ela ainda ficou agarrada Mas nem foi do jeito Olha lá a sua vara, Brunão De novo, de novo Na tripa Tá aí, Brunão Tá aí, ó É o bagre É o bagre, né Mais uma, rapaziada Olha lá Ah, garoto Na tripa aí, ó É um bagrezinho diferente, rapaziada Botando aqui, ó Na durona, né Não, e bateu traíra nela Agora, na tripa Aqui é pra pegar o lambari Pra fazer de isca, rapaziada Ó, uita Grande também, grande também Uia, véi Afunda Rapaz, aqui eu vou tirar essa bota Ah, e aí esquenta a borracha Aí, ó Tirei, tirei Mais uma esquenta pra nós, aí, ó Lambarex Não cabe nem na tela, ó Você tá doido Soltou, não? Não, voltou Voltou na isca, Brunão Ó Eu vi, eu acho que era um lambari, mano Coisato Cê nos pós-crédito Ah, papai, não Ai, filho, não é possível Garrou aonde? Não sei No meio, cara Eu, hein Ó, tá aí Atraíra, atraíra Tá conseguindo ver ali? Olha lá Mexe não, mexe não Tá vendo lá? Ela mordeu o galho, mano Olha lá Na boca dela Mordeu o galho Não sei se dá pra ver por causa do reflexo Ah, mas dá na câmera Dá pra ficar sozinho Vou dar uma trouxada pra ela achar que faz coisa Olha lá, ó Falei Não acredito Caramba Quase que eu acerto Negou de marimbunda Caramba, rapaziada Coisa triste Que perdição de peixe, bicho Então é isso aí, rapaziada Vamos finalizar a pescaria por aí Já estamos aqui no carro Onde a gente estava pescando É lá atrás Onde segue esse córregozinho aqui da frente Esse brejo E é isso aí Deu pra pegar uns peixinhos Os peixinhos que nós pegamos ali, ó Fora os que nós perdemos Que foi bastante Agora na parte da tarde foi isso aí, ó Aqui tem o quê? Tem duas traíras Dois bagri E um marobá Marobá Não sei como é que chama aí Esse peixe aqui Onde vocês moram aí, rapaziada E o bicho escorrega Que nem uma traíra, quase E morde que nem uma traíra também Deixa nos comentários aí Como é que chama esse peixe aí Onde vocês moram aí E a traíra Traíra de barriga branca E uns bagri aqui Que eu não sei o nome também, cara Não é bagri comum aí, não Bagri africano No bagri Sei lá como é o nome desse bar aqui Eu acho que não é mandio também não, né Mas deixa nos comentários aí pra nós E vamos que vamos, rapaziada Pescaria hoje aí, ó O mestre da obra Hoje aí foi Brunão Alemão do forró Aí, ó Rapaz, a barca hoje foi boa Pegamos traíra Durante o dia Pegamos morobá Foi minha primeira vez pegando aí Marobá, morobá Sei lá como que é o nome Meu primeiro morobá foi aí Peguei aqui nessa pontezinha Mas tá bom Deu pra brincar E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Já fideliza no like Se inscreve no canal Pra dar aquela moral pra nós Vamos embora, bicho Olha só Espetáculo de luar Os pés de pintar aí, ó Flowzona, tudo bonito Você tá doido Vambora Pô, velho Caramba Se pega ia dar um Ia dar um take máximo É Jogou o lambari pra cima, pô Ele errou o lambari Pô, velho